Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vajor Relógios para mais um unboxing review com mais um modelo da Mido, marca suíça de renome, antiga né, que trabalha também bastante com ela, acho que tem um excepcional custo-benefício né pessoal aí, este aqui é mais um, eu não sei se eu já gravei, mas é mais um modelo cronômetro né pessoal, ou seja, o modelo COSC Certified da Mido, que também se não me falem a memória tá pessoal, a Mido é a marca com o maior número de relógios cronômetros no mundo tá, então é uma das marcas que mais certifica seus movimentos, beleza pessoal? Então vamos lá, uma coisa pessoal que eu reparei, que se eu não estou enganado, acho que toda a caixa Mido ela vem com esse robozinho aqui né, estampado aqui na parte de baixo da caixa, então vamos lá o unboxing, caixinha né pessoal, padrão Mido, e papelão, aqui dentro essa caixinha mais bonita, e só tirar aqui pessoal, para mostrar toda a documentação aqui embaixo, inclusive pessoal né, ele vem com dois cartões, ai meu Deus tá junto aqui, dois cartões, cartão do relógio, cartão da cronometria, e as demais documentações todas ali embaixo, e como sempre né pessoal, vamos dar aquela olhada inicial na peça, olha só, beleza, beleza. Bom pessoal, vamos lá, só um momentinho, falando inicialmente pessoal em relação a este modelo, reiterando, este aqui é um Mido Great Wall, cronômetro, relógio automático, código alfanumérico dele M0176-3111-03700, tá bom? Modelo Great Wall, tá pessoal? Então cronômetro, relógio COSC Certified, tá? Pulseira pessoal, toda em aço inoxidável, muito bonita essa pulseira dele, tá pessoal? Pulseira robusta, com este acabamento aqui muito bonito, né? Toda a lateral aqui de aço polido e no centro em aço escovado. Dá um efeito bem bonito na pulseira. Inclusive pessoal, ela aparenta até ser mais grossa, tá? Eu achei que essa pulseira tinha uns 24, 26 milímetros de espessura, mas é uma pulseira de 22 milímetros de espessura, tá pessoal? Já adiantando aqui. Ó nas laterais aqui pessoal, a gente vê que é de mais aço escovado, né? Aqui em toda a lateral dos elos. Fecha pessoal, com assinatura Mido, Deployan, estilo borboleta, com abertura por esses dois botões centrais. Caixa pessoal, toda em aço inoxidável, medindo 42 milímetros sem a coroa, Aproximadamente 45 milímetros com a coroa e é um relógio com 11.5 milímetros de espessura, tá? Aqui na lateral pessoal, nós estamos vendo que ela tem essa texturização, né pessoal? Aqui é meio chanfrado, aqui cortadinho, em aço escovado. Até pessoal, esse modelo, como eu disse, é o modelo Great Wall, né pessoal? Que é da grande muralha da China, né? Então, o design é um pouco inspirado, né? Tanto aqui nas laterais, ó. Aqui já falou, né? A coroa assinada Mido. Aqui do outro lado também, pessoal, com esse detalhe aqui. E no próprio mostrador, tá pessoal? Então assim, eu não sei pessoal se esse modelo inicialmente, né? Foi criado mirando o mercado chinês, mas enfim. Esse é o Mido Great Wall, certamente com referência à muralha da China, tá? Então, voltando aqui. Mostrador dele, né pessoal? É na cor branca, texturizado. Com marcador de data estilo Day Date na posição das 3 horas, né? Dia da semana e dia do mês. Cristal de safira com antirreflexo. E o antirreflexo da Mido, né pessoal? É excepcional, ele dá esse efeito azulado assim, conforme você... Você mexe a... Você olha por outros ângulos, né? O cristal, de fato, parece que nem não tem nada. Belíssimo. Todos os índexes aplicados. Este é um relógio resistente a 100 metros de profundidade, tá pessoal? E ele já possui coroa rosqueada. Tentar focar aqui a caixa em outros ângulos. Mostrador. Mostrador. E pessoal, como eu havia dito, né? Este relógio é um relógio automático. Cronômetro. Tá? Cosk Certified. Que usa o movimento ETA Vojô. Vojô. ETA. 28, 36, 2. Com 25 joias, tá? 25 rubis e 48, 40 horas, perdão, de reserva de marcha. Movimento com hacking e rangewinding, então. Corda manual e paralisa o segundeiro para um ajuste mais preciso. Possui máquina aparente no fundo, né pessoal? Vamos dar uma olhada no caseback. Espera que eu não tirei o plástico, pessoal. É para tirar de luva. Vai ser uma luta, viu? Para conseguirmos olhar o movimento. Deixa eu tirar uma luva aqui, pessoal. Como nós já vamos vir ele no pulso, eu já adianto aqui. Para nós conseguirmos ver o movimento. Até de luva não foi fácil, mas consegui. No próprio rotor, pessoal, a menção é o cronômetro. Vamos ver como que ele fica no escuro, pessoal. Dois segundinhos e já volto. Iluminação básica, né pessoal? Mas, ao menos, ele tem alguma iluminação, como vemos, no ponteiro de horas e minutos. Iluminação mais na cor azulada, né? E agora sim, pessoal, vamos ver como que ele fica no pulso. Lembrando a todos que, como referência, eu tenho um pulso de 18 centímetros. Vamos ver como que ele fica no pulso. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Usem seus relógios sem moderação, com muita saúde. Lembrando a todos que, todas as especificações, bem como o link para compra ou encomenda, se encontra logo abaixo na descrição do vídeo. Se gostou, curta e compartilhe. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Um grande abraço a todos os amantes da relogiaria. E fiquem com Deus. Se inscrever no canal e ativar o sininho. Tchau. Tchau.